Eu encontrei o editor daquela revista masculina que quer que a Vitória possa... Como é que é? É isso mesmo, ele tá aqui. Acho que é audácia. Você não é aquele editor da tal revista masculina. O que tá procurando pela Vitória? Cês querem me bater, não? Claro que não! O que cês querem? A gente quer te ajudar a encontrar a Vitória. Sério? Claro, sim. Ah, que bom. Mas vai ter um preço. Preço? Digamos, uma recompensa. A gente quer uma assinatura da sua revista. Que história foi essa de pichar a cantina? E que história foi essa de liberar o Miguel? O cara é nosso inimigo, tinha sido eliminado do programa e você deixou o cara voltar pro colégio? Tava só seguindo o roteiro. O roteiro? É, eles quiseram ele de novo no programa. Mas isso não é justo, depois de todo o trabalho que nós tivemos. A gente não vai mais ter problemas com ele. Como você pode saber? Eu sei. Aquele espertinho, aquele sujeitinho que quer que você pose nua numa revista, cadê ele? Ele tá aqui no colégio. Ele esteve lá em casa antes, mas eu coloquei aquele rapazola para correr. Arthur, quem mandou você fazer isso? Ninguém. Você não tem esse direito. Era ela, Alceu. Tenho certeza que era ela. Ela quem? A Otília. Otília, a tia da nossa... Tia da nossa filha. E de onde que ela ligou? De São Paulo. Ai, Dadá. Será que ela vai querer voltar a fazer tudo aquilo de novo? Olha, isso eu não sei. Mas uma coisa é certa. A Bia não pode ir pra São Paulo. Mas, Dadá, o Lupe tá precisando da gente ir lá. Eu sei. Só que a Bia agora resolveu saber a origem dela. Vai que ela encontra essa mulher lá. Hein? Como é que vai ser? Você, você soube do que aconteceu hoje mais cedo na cantina? As pessoas tomaram café da manhã, almoçaram... A cantina foi pichada. E eu queria saber se você tem alguma coisa a ver com isso. Mas que isso? Pera aí, que isso? Eu já disse mais de mil vezes que não é pra entrar sem bater. A gente tem uma coisa muito importante pra falar pro senhor. O Pedro pensa bem antes de falar qualquer coisa. Mas o que está acontecendo aqui é o Miguel. Ele confessou pra gente que foi ele que sequestrou a Alice e a Roberta. Eu gostei. E gostou do quê? De como ficou a cantina. Você viu a cantina fichada? Claro que eu vi. E quando foi isso? De madrugada, quando eu fiz aquilo. Você tá confessando. Eu não tenho nada pra esconder. Eu gostei do que eu fiz. Pena que eles apagaram tudo. Por que você fez aquilo, Lucy? Precisa de um motivo? Sempre tem um motivo. Eu fiz porque eu quis. Assim do nada? Assim do nada. Naquela noite, antes de você resolver pintar a cantina... Eu não pintei a cantina. Eu pichei a diferente. Eu sei. Não tá parecendo. Foi uma intervenção. Pintar seria... Arte. Sem graça. Tudo bem. Você pichou. Antes de você pichar a cantina, aconteceu alguma coisa diferente naquela noite? Diferente? Alguma coisa fora do normal? O que você fez naquela noite antes de pichar a cantina? Larga ela. Quem tá segurando alguém aqui, Mauro? Eu tô aqui porque eu quero. Vem. Você vem comigo. Eu não mando em mim. Eu não vou deixar esse cara te usar desse jeito, Lucy. Ele tá me protegendo. Ele tá se escondendo atrás de você. É um covarde. Quem é covarde aqui? Como é que prende duas meninas dentro do armário, hein? Quem é que se aproveita da doença de outro em benefício próprio? Covarde é você, mulher. Você foi pro lado dos rebeldes. É o quê? Existe uma Alice? Não quero a Alice desse jeito. É, mas não tem outra. Você arregou. Eu não tenho nada pra discutir com você, Fábio. Ela vem comigo. Mandou bem. Acertou mais em cheio. Eu sei fazer meu papel. Não tava mais aguentando o papinho chato dele. E agora? O que a gente vai fazer? Lucy. Lucy. Eu tô com um pouco de dor de cabeça. No que que você tava pensando? Eu tô com dor de cabeça. Você escutou isso? Eu escutei. Você lembrou de alguma coisa? Preciso tomar um remédio pra dor de cabeça. Lucy. 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 Mas que absurdo é esse, seu Pedro Costa? Absurdo nenhum, seu Jonas. Eu já falhei de... Essa é uma acusação muito séria. Eu sei. Por isso eu também achei que o senhor devia saber. Mas por que o Miguel... Pergunta pra ele. Tá na sua frente. Não vai se defender? E aí? Vai ter coragem de falar o que você falou pra gente, não? Como assim? Você acha que a gente tá acusando ele do nada, de repente, assim? Ninguém tá inventando história aqui, não, doutor Jonas. Foi ele que confessou. Miguel. Isso é verdade. É. Tá vendo? Você sequestrou a Roberta e a Alice. Sim. Você não pode estar falando sério. Eu estou, doutor Jonas. E por que faria isso? Não, não, não. A pergunta é por que ele fez isso, né? Era pra ser uma brincadeira. Brincadeira? Que tipo de brincadeira é essa? Então, doutor Jonas, agora que o senhor já sabe, o que o senhor vai fazer? Eu preciso pensar. Pensar? Ele tem que ser expulso agora. Eu disse que eu tenho que pensar. Pedro, pega leve. Fala isso pra ser maluco. Pô, se o moleque apronta o que quer e não vai acontecer nada de novo com ele? Quem disse que não vai acontecer nada? Então, se vai acontecer... Pedro, Pedro. Você já fez o que tinha que ter feito aqui, certo? Tá bom, mas se vai acontecer alguma coisa, expulsa ele agora. Por isso quem decide sou eu. Ele vai ficar de castigo no colégio até eu esclarecer tudo isso. Castigo? Ele acabou de confessar que você constou duas pessoas e ele vai ficar de castigo. No mínimo, esse moleque... Eu sou o diretor desse colégio e você não vai me ensinar como fazer o meu trabalho. Acho que o senhor tá precisando aprender umas coisinhas mesmo. Pedro... Basta. Chega. Fora da minha sala. Fora, sai. Eu saí da sua sala? Ele que cometeu o crime, o senhor vai me expulsar? Pedro, você acalma. Você acalma por quê, cara? O moleque cometeu um crime e confessou e ele vai me expulsar da sala? O que é isso que injustiça é essa? Você não vai me faltar o respeito, Pedro Costa. Que respeito é esse? Sai, sai. Antes que eu perca a minha paciência. Sai. Quem perdeu a paciência... Pô, Pedro Costa. Eu vou atrás dele. Acho que a gente também não tem mais nada pra fazer aqui. Nada mesmo. Né? E vocês? Estão esperando o quê? Bom, desculpa aí pelo Pedro. Ele não fez por mal. É, ele tá nervoso. Foi com a namorada dele, isso entende, né? O Diego não está nervoso. E você também foi sequestrada. É. É diferente. E por quê? A gente não acredita que foi o Miguel. E quem foi? A gente também não é da polícia, né? Ele tá pedindo demais. Agora o senhor vai me contar toda essa história direitinho, seu Miguel Zimmer. Olha, chegou. Eu fiz o que você me pediu. Não, o que eu pedi não, o que eu mandei. Agora se afasta da minha irmã. Não é assim não. Como não é assim? É claro que não. A gente tem um trato. Não, mas eu ainda tenho que ver se você fez o dever de casa direitinho. Eles acreditam que fui eu que sequestrei as duas. Mesmo? Mandou bem. Uma vez na vida, né? Agora deixa minha irmã em paz. Eles acreditaram em você, por acaso? Claro que acreditaram, Fábio. Todos eles? Eu fui muito convincente. Não, não foi isso que eu perguntei. Perguntei se todos eles acreditaram em você. O Jonas acreditou. O Jonas já sabe? Já. Maluco, você vai ser expulso. Agora eu acho muito bom você deixá-lo se viver a vida dela. Não, isso aí a gente vai ver. Se todos eles saírem do meu pé, a irmãzinha maluca é toda sua. Olha aqui. Olha muito bem como você fala da minha irmã. Pensa bem no que você vai fazer. Só quero o que é meu Ir mais além do que eu sou Com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde, chegou a minha vez Sou o único e me muda É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser rebelde para sempre Aumenta o som e me deixa dançar Só vou sair daqui Quando o DJ parar Cada vez melhor Esquece amanhã Não pense mais em nada Levanta a mão E se você quer mais Faz barulha Quer dizer que foi o Miguel que armou aquele sequestro? Parece que sim, Leila. Mas a troca de quê? Ele fez isso? Adoraria saber. Já me perguntou pra ele? Leila, eu já te disse Que foi uma confusão danada aqui dentro. Era todo mundo falando ao mesmo tempo. Ah, Jonas, só que... Eles não me deram tempo de fazer nada. Me deixaram contra a parede. Eu não acredito que tenha sido ele. Eu não gosto quando um bando de adolescentes Tenta tomar decisões por mim. Mas o Miguel falou com você? Ele me disse que foi ele E que aceita as consequências. Estranho. Se aceita assim, passivo, fez por quê? Isso ele não me disse. Como não disse, Jonas? Ele falou que foi tudo uma grande brincadeira E que saiu do controle. Ele não faz esse tipo. Não. E o que é que você vai fazer? Eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada. E depois o Pedro tem que aprender Que quem manda aqui dentro sou eu. Eu acho ótimo você não fazer nada De cabeça quente mesmo. Até porque eu tenho que ir naquele congresso E prefiro ir sem decisões precipitadas. Mas se não foi ele Quem mais poderia ter sido, Jonas? A gente sabe. O Fábio. Não se esqueça de que ele foi namorado da Roberta. E depois se envolveu com a Pilar, né? Nem me lembra este triste episódio. Por favor. Agora o Miguel nunca escondeu Que foi apaixonado pela Alice, né? Meu Deus. Que confusão. Confusão ou não O fato é que o Franco tem que ser avisado logo, né? A gente tava pensando nisso agora mesmo. Até porque ele precisa ser... Querido, ô... Eu andei pelo colégio inteiro, viu? Inteiro, inteiro. De trás pra frente. E nada do Miguel, viu? Nada. Nada dele. Não encontrei. O que foi, gente? Nada. Eu já encontrei o Miguel, seu Pingo. Poxa vida, mas nem pro senhor falar, vai levar a mim. Ô, seu Pingo, desde quando eu lhe devo explicações? Ah, doutor, desde quando... Desde quando o senhor... O Arthur já botou o editor pra correr. Graças a Deus. Um problema a menos, hein? Finalmente, eu consegui. Ela consertou a bichadora, a maluquinha? Olha, eu respeito, seu Pingo. Doutora Tatiana, ela teve algum progresso? Sim, ela disse que foi ela. Não, isso a gente meio que sabia, né? É, nós e todo o colégio. Ninguém registrou nada, viu, doutor? Eu já sei que essa história da pichação vazou, mas mesmo assim, uma confissão dessa moça é sempre um avanço. É, mas mais um problema... Pra gente, né, doutor? Mais um problema pro colégio, né? O que foi, gente? Falei demais, né? Hã? Pra ficar morto? Eu ainda não consigo acreditar que foi ele. Saber, nem eu. Ai, sei lá, ele tem mil defeitos, mas... Que seriam? Eu não sei, não deu tempo de descobrir. Ele sempre me deixava tão diferente. Nossa, quase se apaixonou por ele, né? Eu fiquei confusa. Normal. Ele também te cercou de todos os lados. É, mas ele sempre foi honesto. Como eu disse, eu não sou da polícia. Não sei. Ai, o Pedro tá quase brigando comigo por causa disso. Quase? Como é que quase brigando? Você conhece o gênio dele. Ele é muito difícil. Ele é somado aos ciúmes que ele sempre teve do Miguel. Ah, ele é ciumento. Eu sei. Será que o Jonas expulsa o Miguel? O Jonas não expulsa ninguém. Ele sempre fala, fala, no final ele não faz nada. Ai, tomara, porque eu acho que nesse caso ia ser a minha justiça. É. Agora, se liga, porque quando o seu pai descobrir que foi o Miguel... Ai, meu Deus, o meu pai. É, o seu pai não é o Jonas. Ele vai querer ver o Miguel ou pelas costas ou na cadeia. Ai, eu esqueci. Você tinha que ver, Marcelo. Aquele editorzinho não conseguia nem respirar de tanto soco que eu dei na cara dele. Ah, tu jura que você se embolou com ele assim? Aqui no colégio, Arthur. Não, Vicente, não. Você imagina que meu filho estava doentinho lá em casa e ele me apareceu. Esse estáfermo me aparece com a cara mais lampeira do mundo. Ô, meu pai, você já contou, não é? Inúmeras vezes, né? O curioso é que na primeira versão você só corria atrás dele. Não tinha agressão física. Ah, tipo, mas tinha agressão psicológica. Quando ele me apareceu aqui na cantina, ah, não teve pra ninguém. Eu lhe dei a maior surra do mundo. Como é que você deu surra em alguém se você mesmo disse que você... Lei, 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 lei. Vicente, não atrapalhe meu fluxo de pensamento. E ele tem isso? Para, Marcelo. O Arthur colocou o cara pra correr, mas não contaram. Ah, mas não lhe contaram tudo, porque se tivessem contados, eu coloquei esse porra. Não é fofoca, é observação. O que foi agora? Não vai me dizer que o doutor Jonas colocou o tal editor da revista pra correr? Que nada. Olha, eu acho que ele e a Leila, eles iam se pegar na maior brilha. Não, não, na verdade a gente teve que sair da sala dele, porque... Porque o clima pesou entre ele, a Leila e a Tatiana, né? A Tatiana é fogo. Fogo é a surtada da Lúcia, né? Olha, aquela menina, pra mim, na minha opinião, já tinha que ter sido internada, ó, há muito tempo. Internada? Um pouco radical, não? Ô, 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 Vicente, em que mundo que você vive, hein? Atualmente no maravilhoso e alucinante mundo de vestidos brancos, convites, casamentos... Bora, Marcelo! Falei alguma mentira? Não, mas só que... É, só que a real, a real mesmo... É, você não sabe. A Tatiana conseguiu tirar a confissão da Lúcia. Ela confessou! Mas, Big Bingo, não foi com o método violento, foi? Claro que não, Arthur. Mas ela tinha o que confessar? Como não tinha ela aqui, ó, olha aqui! Essa menina, vocês não estão entendendo, essa menina era completamente maluca. Ela entrou aqui na cantina de madrugada, na surdina, e pichou todas essas paredes. Aí, quando eu e a Silene chegamos aqui na cantina, estávamos em caos. Jura? Que bom que vocês vieram rápido. Bom, Jonas, como vocês tinham novidade sobre o sequestro, eu resolvi trazer o Jorge. Pois bem. Então, o que você tem pra nos contar? Parece que o caso sequestro da sua filha e da sua enteada teve uma virada inesperada. Como assim? O que seria exatamente uma virada inesperada? Vocês já vão saber. Quanto antes, melhor. Eu explico. É que, confesso que ainda estou um pouco chocado com desenrolados acontecimentos. Jonas, a minha filha foi sequestrada. Alguma coisa te choca mais do que isso? Não, não, claro que não. Mesmo assim, é... Será que dá pra ir direto ao ponto? Jonas, eu não estou entendendo. Você me chama aqui, agora está medindo as tuas palavras. Por acaso, aconteceu mais alguma coisa com a Alice? Não. E com a Roberta? Também não. Então fala, Jonas, o que houve? Parece que descobrimos o autor do plano de sequestro. O que? Como assim? Como assim descobriram? Um aluno do colégio confessou tudo. Vai ser bom a gente fazer show hoje. Vai ser pior. É, mas hoje é diferente, né? A gente está precisando de parecer. Ficou pesado o ar, né? Muito pesado. Porque é só que depois do show a gente volta. E o Miguel está aqui. O cara comete o crime e a gente fica de castigo, né? É você. Devia ter pegado mais leve com o Jonas. Pegar leve o quê, Diego? Está louco, cara? Ele está pensando em livrar a barra dele só porque ele tem dinheiro? Ele só quer esclarecer as coisas, Pedro. Esclarecer o quê? Já está tudo muito claro. Ele confessou. Pedro, eu estou querendo dizer que de repente... O que você quer dizer? Você vai insistir que ele não tem nada a ver? Eu não estou dizendo isso. Então está dizendo o quê? Peraí, gente, gente. Estão de brincadeira, né? Vocês vão brigar por causa do Miguel? O cara divide a banda. Quase rouba a Alice do Pedro. Rouba o livro dela. Bagunça o nosso quarto. E a gente vai ficar brigando por causa dele? Eu não estou brigando. Nem eu. Porque hoje a noite é nossa. O show é nosso e não tem Miguel Zimmer nenhum que vai atrapalhar isso. Está certo, tem razão. Ele não vai estragar a nossa noite. Eu nem lembro quem é Miguel. Quem que é Miguel? Nem sei mais. É. Vocês estão certos. Vamos concentrar no nosso show. Miguel, ei. Ficou louco? Vamos te ver também. Você falou que sequestrou as duas? Eu sei o que eu disse. Pois é, meu pai vai te expulsar. Não me importa. E quem vai cuidar da sua irmã? Não tinha parado para pensar nisso, né? Eu estou cuidando da Lucy. E quando você não estiver mais aqui? E quando ela só tiver o binho do lado dela? Com bastante espaço, é isso mesmo? Para a gente se aproveitar da loucura da Lucy? Eu nunca vou deixar de cuidar da minha irmã. Mesmo eu estando longe, eu vou estar perto dela. Mesmo ela não me reconhecendo, eu faço qualquer coisa pela Lucy. Foi por causa dela que você inventou essa história toda do sequestro? Não sei do que você está falando. O binho está te pressionado, é isso? Ela fica fora dessa história. Fala logo. Conta a verdade, por favor. É sério. Se você é minha amiga e quer me ajudar, fica fora dessa história. Traz esse moleque aqui já. Franco, vamos com prudência. Não é assim que se resolve a escolha? É assim, sim. Eu quero ver a cara desse delinquente. Tudo a seu tempo? Você diz isso porque não foi com a sua filha, né, Jonas? Assim você me ofende, né? Pois você não sabe do que eu sou capaz pelo bem da Lucy. Por favor, senhores, vamos manter a calma. Essa discussão não vai levar a nada. Eu concordo. Mas é um absurdo. Um criminoso dentro do seu colégio, Jonas. Agora a culpa é minha? Claro que é. Vem cá. Por acaso não foi a irmã desse rapaz que rasgou as roupas da Lucy e sabotou o crime dela também? Disso, não temos provas concretas. Ela é louca. Ele é louco. E você mantém os dois no seu colégio, Franco? Por favor. O que você quer que eu faça? Fique calmo. Jonas, você tem certeza mesmo que foi esse rapaz? Claro que foi, Jorge. Ele confessou e vai responder pelos seus atos, sim. Pode ser que ele queira simplesmente chamar atenção. Faz parte, né? Essa idade é comum. Pra gente ter certeza, a gente tem que ouvir os dois depoimentos. Aí sim, se houver uma contradição, de jeito nenhum. Eu não vou colocar as meninas a mais esse constrangimento, Jorge. E ele é culpado, sim. Acho que o Jorge ponderou muito bem. Você tá com medo, Jonas? Medo? Medo. Do que a repercussão disso eu posso trazer pro teu colégio. Só que é o seguinte, Jonas. Quero que você expulse esse rapaz. Aliás, quero ou não, exijo. Você não vai me dizer como eu dirijo o meu colégio. Vou, sim. Se você não expulsar esse tal de Miguel, segunda-feira eu vou chamar toda a imprensa e vou falar que a minha filha e a minha enteada foram sequestradas aqui dentro. Você não faria isso. Experimenta, meu contrário. Ih, quem é viva sempre aparece. Não vim aqui pra escutar clichê. Menina não pode no quarto de menino, sabia? Eu só quero saber de uma coisa. Até duas. O que foi que você fez pro Miguel dizer que foi ele quem sequestrou as meninas? Eu não fiz nada. Pelo jeito, quem fez foi ele, né? Calma aí. Ele sequestrou as duas? Deixa eu ser cínico. Adoro a sua cara de brava, sabia? Não encosta em mim. E senão você não resiste? Eu sei que foi você. Que balançou esse coração? Que sequestrou as meninas. Ué? Não foi o Miguel? Calma aí. Agora eu fiquei confuso. Livra a cara dele. Ou vai fazer o quê? Não me provoca, Binho. O problema é que eu adoro te provocar. Eu tô falando sério, garoto. Eu também. Com saudade. Me larga! O que veio pro meu quarto foi você, garoto. Não mexe com quem tá quieto. Você nunca tá quieto. É verdade. Me mexe bastante, né? Olha aqui, eu vou contar tudo o que eu sei pro meu pai. Você não sabe de nada, garoto. Você não vai contar nada. Sei o suficiente. Mas você não vai contar, sabe por quê? Porque você me ama, Pilar. Você não quer me ver fora desse colégio. E porque eu não fiz nada. Sou totalmente inocente. Isso é o que nós vamos ver. Ai, ai, ai. O dia tá bom hoje, né? Eu juro que por essa eu não esperava. Ah, eu também não. Mas esse garoto vai ter o que merece. Eu não senti muita firmeza no Jonas, não. O Jonas não é besta de me contrariar. Ainda mais num caso desse. Você não pode ficar impune, Franco. E não vai ficar. E eu quero descobrir o motivo real dessa loucura toda. Peraí. Esse garoto, não é aquele que levou o pessoal pra jogar RPG? É, eles jogaram no início, depois se encheram e saíram. Hoje tá aí a resposta. Resposta? Por conta dessa debandada, ele resolveu se vingar. Não, muito barulho por nada. Você acha que não pode ter sido isso, não? De qualquer jeito, o tiro saiu pela culatra. Ainda bem, né? O problema é que o nosso tiro também saiu pela culatra. Tá falando do nosso plano. A gente tava crente que os sequestradores eram os bandidos de Sacoarema. É, mas não são. E a essa altura, a Betty já tá sabendo da história toda. Se ainda não soube, o Pedro vai tratar de contar. De volta está casero. A gente tem que pensar numa outra estratégia pra fazer ela mudar de ideia. O Betty vai insistir nessa história. O problema é que ela tá com tanto medo, Franco. Essa aqui é a verdade. Bom, tu vem falando tantas ameaças, né? Parece que eles sabem como deixar ela louca. Até a ligação com a voz do Augusto eles usaram. Eles são capazes de tudo mesmo. Até de sequestrar as meninas. Tá vendo? É por isso que eu chamei você pra investigar esse caso. Vai, vambora. O que foi a cara daquele editor? É, mas a gente fez bem de colocar ele pra correr. Quem não gostou muito foi a Vitória. Não gostou não, ela ficou pé da vida. Ah, o problema é dela, né? O que não dá é pra gente concordar com essa palhaçada. É, mas eu acho que foi tudo onda dela, sabia? É, eu também acho. Ela nunca aposaria nua. Não sei, não. Sempre tem uma primeira vez pra tudo na vida. Tinha que me lembrar, né, Maria? Não, relaxa. Vai dar tudo certo. É, mas só de pensar eu já fico nervosa. É hoje? E o Miguel já liberou o sótão? Liberou. Parece que ele se meteu numa confusão e ia ficar de castigo. Ah, melhor assim, porque assim não atrapalha. A Lúcia também tá de castigo? A Lúcia. Puxou a cantina inteira. Que doida, né? Não muda o foco, não. Que saco, né, Maria? Ai, gente, deixa ela. Coitada. É, você não ia gostar se fosse com você. Se fosse comigo, eu não ia fazer. Dessa noite, a terceira guerra mundial. Eu não fiz isso, Maria. Eu acho essa noite muito importante. Não liga pra ela. E eu acho também que você não devia dar ouvidos à Márcia. Afinal, ela tá na mesma situação que você. Ei! Eu tava falando de você, Maria. De mim? Quer saber? Chega. Sabe por quê? Porque a noite é minha e vocês só tão atrapalhando. Tchau. Tchau. Viu? O quê? Eu, hein? E você tá nervoso? Pô, nem tô. Sério? Por que eu estaria? Porque é só a primeira noite com ela. É, mas... Eu sei como funciona. É, ela não sabe. Mas vai dar tudo certo. Você acha? Eu ia estar nervosão. Mas isso é porque você tá na mesma posição da Juju, não é, Téo? Qual foi? Você acha que vai ser tranquilo pra ela? Sei lá, João. Nunca fiz isso. Olha só, escuta o que eu tô lhes falando. Vai dar tudo errado. Ô, Murilo. Para com isso, cara. É, mas é fato que vai. Não tem o que der errado. Tem sim. Ela pode não querer na hora. Pior. E se ela não gostar do pé dele? Minha? Tá claro. Mas vocês são muito exagerados. Somos verdadeiros, meu querido. Você acha que é muito simples, que é só chegar lá e... Você sabe. É uma grande responsabilidade. Vocês estão me irritando. E não vai adiantar muito, né? É, só vai piorar. Ficar nervoso só vai atrapalhar. Coitada da Juju. Deve estar cheio de expectativa boa pra noite de hoje. Quer saber? Vocês estão me ajudando em nada. Fui. Eu acho que a gente pegou pesada. Quero morrer amigo de vocês, viu? Ah, isso, pera. Diego, o que você tá fazendo aqui? Eu sei que não foi o Miguel. É, eu também acho que não foi ele. E sabe quem foi. Por que você tá me dizendo isso? Que você ficou amiga dele. Ah, e só por isso eu sei de alguma coisa? Eu tava pensando, eu ainda acho... É melhor você não bancar o detetive. Eu ainda acho que foi o Binho quem bolou esse plano maluco de sequestro. Então vai lá. Vai, fala com ele. É muito a cara do Binho esse plano, Pilar. Pensa comigo. É muito absurdo pra ter sido bolado pelo Miguel. E por que ele ia confessar tudo? Porque o Binho ameaçou o Miguel. Como assim? O Miguel ama a irmã. E tava desconfiado que o Binho tinha usado ela na história do sequestro. Ele me contou isso. E o que eu tenho a ver com o que ele te contou? Só me escuta. Tô ouvindo. O Miguel ouviu o Binho conversando com um dos caras que estavam naquele cativeiro. Ameaçou o Binho. A gente foi atrás do celular dele. E o Binho atacou pra se defender. Atacou como? Ah, ele deve ter dito pro Miguel. Ou você assume toda a culpa, ou eu digo que a sua irmã me ajudou. Você tá lendo muito livro policial, Diego. O Miguel já assumiu a culpa no lugar da Lucy antes. Foi diferente. Não, não, não. E o Binho já chantageou a Roberta, ameaçando contar tudo sobre o problema da mãe do Pedro. Eu só não sei o porquê você acha que... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que você não quer que o Binho seja expulso. Apesar de eu ainda não entender por que você ainda gosta dele mais, eu não vim aqui pra discutir isso. Veio aqui pra... Lá. Se você sabe alguma coisa, qualquer coisa que possa livrar o Miguel, tá na hora de você contar pra alguém. Pro seu pai, talvez. Antes que seja tarde demais. E se você quiser, você pode contar pra minha ajuda? E de repente o destino leva cada um pro seu lugar. Escrevendo? Sem a menor inspiração. Mudou o assunto do livro? Eu vou mudar. E você? Eu mudei. Tô escrevendo sobre a gente. A gente... Os rebeldes. A banda? Uhum. Tô contando como a gente se conheceu. Vai contar tudo? Desde quando você tacou o suco de ouvir mim. Ah, quando comecei a reclamar do cheiro horroroso desse creme. Tudo. Olha. E... Até que tá ficando divertido ficar pulando de janela. Ficando divertido? Porque você pulou mais de uma? É, eu fui falar com a Pilar. Você também acha? Eu tenho certeza que não foi o Miguel. Você pode acrescentar no seu livro que o meu namorado é um cara de iniciativa. Livro? Deixa pra lá. Vem cá, a Pilar vai ajudar? Bom, eu duvido muito que ela ajude na cara limpa. Mas ela tá grilada também. Ok, isso. Morre aqui, né? É claro que morre aqui. Se o Pedro desconfia... Não, não. O Pedro não vai desconfiar porque ninguém vai falar, certo? Certo. Certo. Hoje a gente vai cantar, dançar e botar o povo todo pra mexer. Boa? Assim que se fala. E se conta pra ele do livro? Que livro? Deixa pra lá. Não, não. Ele precisa te contar o lado dele de como a gente se apaixonou loucamente. Vou contar o meu lado. Tá. Tá bom, eu conto, tá? Senta aí. Mas, ó, se você debochar de mim, vai tem, Diego. Oi, oi, minha linda. Oi. E aí? Tudo certo pra hoje? Tá, por quê? Só pra saber. Você quer desistir? Por quê? Você quer? Eu não, e você? De jeito nenhum, mas se você quiser, a gente pode deixar pro final de semana que vem. Não, claro que não, eu não quero mais. A não ser que você queira. Você quer? Não, tá parecendo o que você quer. Eu? Imagina, tá parecendo o que você quer. Eu não. Quero muito que aconteça. Eu quero mais. Duvido que você queira mais do que eu. Quer apostar? Então tá decidido. É hoje, não se fala mais disso. Fechado. Eu vou lá agora. Para com isso. Paro nada. Aquele garoto, metido a sei lá o quê, sequestra a minha filha pra se divertir, fica por isso mesmo? Acontece que não foi só sua filha que foi sequestrada, tá? Eu sei, eu não sou tão desmemoriada assim. Mas que aquele garoto vai levar os tabefes, vai. Você quer parar de bancar louca? Eu estou louca. Eu estou louca de raiva. Aquele... Aquele... Ah, eu esqueci o nome dele, também dane-se. Ele vai levar umas bifas agora. É Miguel e vai ser expulso do colégio. Ah, vai? Vai. Eu exigi isso do Jonas. Ah, Franco, o Jonas é um banana. Sabe que você não foi a primeira pessoa a me falar isso hoje. Tá vendo? Vou lá. Não, Eva. O Miguel tá de castigo e o Jonas vai fazer exatamente o que eu pedi. Duvido. É isso, eu conto pra todo mundo que as nossas filhas foram sequestradas no colégio dele. Jura? É o mínimo que eu podia fazer, você não acha? Ai, bebê... Colocar na imprensa? Eva, eu juro que eu não te entendo. Pra você aí dar uma surra no Miguel... Acontece que eu preciso extravasar a minha ira de mãe. E aquele idiota machucou a minha filha e a sua. Agora, daí você destruir a imagem do colégio dela e eu acho um pouco demais. Tá, e você ir lá bater no menino e dar munição pra quem? A gente tá no meio de uma guerra, né? É, vó. Ai, que saco também. Que bom que você desistiu. E você devia desistir também, né? Do que, Eva? Jura que você não sabe? Não. Dessa ideia maluca de pegar os sequestradores. Eva, o sequestrador já foi pego e chama-se Miguel, lembra? Mano, eu não tô falando desse tolinho, não. Eu tô falando de bandido. Daquela história, daquele rolo misterioso seu com a Beth. Sei, disso. É, disso, sim. Já tá mais do que na hora de você dar um jeito aí de um juiz arquivar esse processo. Será que eu consigo? Bia lá, vai ficar aí esperando a banda passar, é, Bia? Bia, o que foi? Agora você resolveu me dar um gelo, é? Olha, tá bom, Bia, eu vou falar mesmo assim. Você sabia que a minha vida tá ótima sem você? Não, é sério, eu nunca pensei que fosse ser tão bom ficar sem ninguém no meu pé. E ó, os meus amigos já tão me dando a maior moral. Eu tenho programa pra todos os finais de semana desse mês, sabia? Bia, fora a mulherada, né? Que não para de me mandar mensagem, me ligar. Você sabia que essa noite eu fiquei na minha rede social até de madrugada falando com as meninas, Bia? Fico muito feliz por você, Raul. O que que aconteceu, Bia? Nada. Olha, Bia, na verdade a minha vida nem tá tão boa assim. Eu juro que eu não queria te deixar desse jeito. Você acha que eu tô assim por sua causa, garoto? Não é? Claro que não, acorda, Raul. Ô, Bia, já vai começar, é? Você que tá aí achando que eu tô chorando por sua causa. Ué, mas se não é por minha causa, o que que aconteceu? Não sei. Eu vou ter que ir embora pra São Paulo. Como é que é, Bia? Cadê o resto do povo? Sei lá. Tô louca pra me despedir da Juju. Eu quero ir pra casa, pode ser? Eu quero vazar também. É, bora, gente, vai, não aguento mais esse colégio, bora. Ah, então vamos, tô louca pra ir pra casa também. Amigo, vamos, vamos, Bia. Eu quero me despedir de todo mundo. Tchau, 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 tchau. Peraí, Bia. Isso, gente, que pra sério. Sim, mandou. Nossa, vocês já tão aí? Faz muito tempo. É, foi mal, eu tinha muita coisa pra pegar. É, nem dá pra anotar. Cadê o Vinícius? O Murilo mandou uma mensagem dizendo que eles já tão vindo. Sim, cara. Ô, ué, cadê minha namorada? Serve essa daqui? Porque se não serve, eu mando fabricar outra, hein? Essa tá ótima. Meu lindo. Tá bom, meu lindo. É, então... Segunda-feira teremos muitas novidades, né, Juju? Isso, se der tudo certo, né, Maria? Eu acho que já tá na minha hora de ir embora, né? É, tá na minha hora também. Ah, a gente vai todo mundo junto. Ah, a gente nasceu grudado? Ou, mas... Não, mas eu vou morrer de saudade. Ah, carente que só. Tchau, panela. Tchau. Tchau, tchau. E aí, amor? Tchau. Gente, parla, hein? Então deixa ser O jeito que eu sei Que é bom pra mim Não ligo se acha bom ou ruim Se deu minhas regras bocha ou não Só importa se vier do coração E olha lá Tem gente que acha Que tá acima da razão Igual quando eu ligo O rádio e a televisão E não vejo nada interessante Só a mesma baboseira chata de antes Deixa eu falar, eu sei o que é bom pra mim E nada vai mudar o que eu sou É como penso Se reparar que muita gente... Ué, você ainda não se trocou? Pra quê? Eu tava pensando em te levar pra ver o show dos rebeldes Ah, não, agora ou não? Não, né? Tô fazendo a lista de convidados do nosso casamento Já? Você ainda essas coisas tem que pensar com a antecedência, hein? Você ainda não pensou, não? Não, pensei, sim, claro Pensei, a gente são umas 10 pessoas Quem? A minha mãe, meu pai, duas tias, três primas Ô, Vicente! Cem primas? Eu vou casar! Eu também! Eu quero festa! É, senhor? Festão! Essa pessoa, assim, me chama muita gente? Não, claro que não Tô pensando, assim, umas 200 pessoas Du... 200? Você é péssimo em matemática ou tá me provocando? Eu sou péssimo em matemática 200 pessoas é muita gente Ô, Vicente, mas se eu chamar a Fezinha, eu tenho que chamar as irmãs dela E ela tem três Tudo bem, são quatro, são quatro Mas aí, elas têm os namorados E a minha mãe é super amiga da mãe da Fezinha E ela é casada com Guinho Que tem mais dois filhos que também são casados E aí a coisa não para Chama só a família Sente, eu vou casar só uma vez na minha vida E eu quero me lembrar até ficar muito, muito, muito velhinha E eu vou pagar esse casamento até ficar muito, 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 muito velhinha Se você não mudar essa lista Eu ajudo a pagar Não adianta, mesmo assim, Beck É muita gente E festa de casamento não precisa ser um evento O meu tem que ser Ou você não me ama tanto assim Opa, precisa untar a forma com pincel Eu sei E precisa peneirar a farinha, tá? Precisa peneirar muita coisa, Adolfo Ah, eu sei Namorados, amigos, amantes Dias Coloca a raspa de limão, eu adoro Por que? Eu vou te falar, ele pega pesado Ele quem? O Tadeu, claro, né? Ah, ele pega pesado com você? Ó, aquece o forno antes de colocar o bolo, tá? Eu liguei o forno, ele pega pesado com todas Tá comigo não? É, claro que sim Gente, vamos parar de brigar, vamos focar no bolo Me ajuda bastante, se ela parasse de ficar falando e botar a sua mão na massa Essa minha massa é outra Ela tá falando em código, você entendeu, né? Eu sei, eu sei É essa massa mesmo que eu não quero botar a mão É, eu sei qual é a sua massa Você sabe o como? Olha o nome da sua massa chegando aí, ó Sinto muito, mas não tem outro jeito Concentração Atenção Poco Diversão Barulho Felicidade Palavras lindas antes do show Será que nosso ônibus já chegou? Não, o Cesar falou que ainda vai demorar uma meia hora Ah, por que eu tô pronto, então? Ah, tá lindo, amor É, pra que essa antecedência toda? Eu tava falando, pensando isso agora Falou atrasadinho Atrasadinho, mas eu tenho meu próprio tempo É verdade, o relógio dele marca a hora de outro lado Eu te amo Eu também Mega show pra gente Uhum Vamos fazer barulho? Vamos receber a energia linda dos nossos pais Eu amo você, olhos lindos Amo você Quero ler o livro É claro que você vai ler Eu preciso da sua ajuda pra não escrever nenhuma bobagem Você não faz bobagem, louco E aí? Vamos aqui, todo mundo? Vamos, juntei, juntei Ah! Anda! Anda! Vai! Eu tô aqui, como vocês pediram Sem deboche, Miguel Eu não tô debochando, só tô dizendo que... Nós já entendemos, meu rapaz Fala logo, Jonas Olha, eu sei que eu vou ter que ficar o fim de semana no colégio As coisas mudaram um pouco, né, Miguel? Oi? O que você fez foi muito grave Sequestro por motivo torpe Gente, eu já me expliquei, eu já pedi desculpas Não foi o suficiente Como assim? Resolve logo isso, Jonas Miguel Depois de tudo que o senhor me contou Não me resta outra alternativa A não ser expulsá-lo do Litchway Tem certeza que tá tudo bem, filha? Ah! E o tal do Miguel? Não tá perturbando vocês mais não, né? Sei, sei E tá tudo certo pro show? O Jonas liberou mesmo, né, Roberta? Ah! Tá, 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 tá Não vou ficar perguntando mais nada Que saco! Ah! Tá, tá, Roberta Tá, tchau, beijo Sei que ideia foi essa do Jonas liberar a banda pra fazer show Ele colocou a mão na consciência, né? Acontece que isso foi traição Eu fiquei do lado dele o tempo todo nessa história Ai, Bibi, para de drama E depois eles são profissionais Não, eles são estudantes Se tem negócio de banda, é um passatempo Não é a carreira deles, tá? Quem disse? É, mas a gente tem um trato Trato? Boas notas acima de tudo, né, Roberta? Ué, mas eles são ótimos alunos Tá, tá, tudo bem Ai, beleza Obrigada É, tá, Eva, tudo bem Fala, fala, meu bebê, fala É sério, Eva Ai, o que que é, Franco? Com o que que você vai implicar agora? Eu não vou implicar com nada Porque você mesma disse que eles são estudiosos E são mesmo Até as notas do Diego estão altíssimas Tá, tá bom Mas se por acaso essa situação mudar Se as notas deles caírem A gente vai voltar a conversar sobre essa história de shows na época de aula Ih, bebê Vou falar do sério E aí, sobrinha O que você tá fazendo aqui, senhor idiota? Eu vim cobrar o restante da minha grana Esqueceu do titio? E aí, Ben? Esse que é o seu tio? A CIDADE NO BRASIL